Música É isso aí pessoal, hoje o programa Direto do Fato, num local diferente, num evento pra movimentar a cultura e a economia da cidade, no Aras Pelicano, aqui do nosso amigo Zé Preto, vereador da cidade também, movimentando a economia da cidade, né Zé Luiz? Qual a importância de eventos como esse pra cidade? A importância, na verdade, é um prazer, a gente gosta, e nós temos muitos amantes do cavalo Mangalaga Machado no município de Guarapari, então é importante que movimenta a economia, movimenta os hotéis, as pousadas, porque fica toda cheia, na verdade é que é um movimento de um dia só, porque se fosse assim um movimento dentro da cidade, num parque de exposição, seria um movimento de quatro dias, então era muito mais importante pra economia, mas mesmo assim, com um dia, a economia é movimentada na nossa região, porque a pousada de Miaípe fica toda cheia, vem gente de fora, de Minas, Bahia, de todo o município do Espírito Santo, todos os municípios do Espírito Santo estão sendo representados aqui, mas tem gente da Bahia, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, então assim, a economia fica muito movimentada e é um movimento muito importante, então assim, eu tenho assim uma parceria com o colega Fábio Veterinário, que é meu colega de lá de câmera, que mostrar pra sociedade qual a importância, qual a importância com o parque de exposição no nosso município de Guarapari. Já tem esse pedido, você e o Fábio fez esse pedido já na Câmara Municipal, ao prefeito municipal de Guarapari, breve, com certeza, teremos um espaço no centro da cidade, tipo numa praia do Morro da Vida, no próprio centro da cidade, num grande centro, pra aproveitar um feriado igual a gente tá vivendo, pra poder aproveitar os quatro dias, não só um dia, como você falou aí, né? É um parque de exposição em Guarapari, e qual a importância? O prefeito olhar, porque nós confia, eu na verdade, eu confio no prefeito, pra ele fazer um parque de exposição. Nós vamos lutar, eu e Fábio, e toda a bancada lá, pra ter um parque de exposição, porque um parque de exposição gera economia, mas gera também conhecimento, os trabalhadores rurais, os produtores rurais podem trazer e fazer a sua feira, porque não é só do Mangalaga, pode ser do Quarto de Milha, pode ser da agroindústria, pode ser do leite, pode ser da banana, pode ser do café. Então, assim, vai gerar economia e movimentar uma economia muito importante no nosso município de Guarapari. Pode fazer um parque, um show, que pode dar até 80, 90 mil pessoas num dia. O público gera receita, é importante falar, é frisar isso aí, né? E quem sabe também, com esse parque de exposição, depois de um evento como esse, um grande show nacional, pra poder fechar com chave de ouro o evento, né, Zé Pedro? É porque todos os municípios do Espírito Santo têm um parque, só Guarapari que falta em ter um parque. Então, nós vamos contar com o Edson Magalhães, nós vamos lutar nesse mandato junto com o Fábio, principalmente, mas todos os colegas vereadores, que o prefeito faça, que ele tenha o olho empreendedor, e saber que um parque de exposição é muito importante no município de Guarapari. E a gente não vai depender só do verão, né? Porque as pessoas sempre estão esperando o verão, podem fazer um evento como esse, no meio do ano, como esse feriado que está tendo hoje. Não, o cavalo, assim, o cavalo, o boi, uma festa do café, do leite, da banana, pode ser em qualquer época do ano. Pode sair fora do verão, que é importante, e vai atrair gente do mesmo jeito. Na verdade, você pode viver só de um mês só, né? Você já tem que viver o ano todo, né? É, na verdade, o turismo em Guarapari, ele engana, que eles falam que é verve do turismo, mas o turismo é um mês só. Nós precisamos atrair outros movimentos pra Guarapari. É isso aí, pessoal. Continuamos o programa direto do Fato Diferente hoje. Tô com o vereador Fábio Veterinário também. Na décima Copa de Marcha, manga larga, marchador aqui do Aras Pelicano, aqui em Meiaípe, né? Estamos frisando que é importante eventos como esse na cidade. Hoje é um evento fechado, particular, mas poderia estar sendo realizado no grande centro da cidade, na Praia do Morro, no próprio centro da cidade, pra movimentar não só turistas locais, mas turistas também do Brasil todo e de fora também, né, Fábio? É, eu e o Zé Preto fizemos o projeto do Parque de Exposições Municipal, e esse tipo de evento, ele deve ocorrer em um parque de exposições, onde vai ter uma estrutura melhor, onde vai ter uma arquibancada, um local pra que esses animais cheguem em baias e fiquem bem instalados, né? E os proprietários, vem gente do estado, do município, mas vem gente de outros estados também. E essas pessoas vêm, ficam hospedadas em hotéis, em pousadas, isso gera um tipo de turismo diferente pra cidade, né? E podem ter vários eventos com bovino, com equino, né, com agroindústria. E fora do verão também, né? É, a preferência é que seja fora do verão, né, que no verão a cidade já tá cheia, mas a gente precisa ter um verão o ano inteiro, não apenas, né, naquele período ali do Natal até o Carnaval. É, nós estamos no início de setembro, né, não é época de verão, e esse evento tá acontecendo. Então esses eventos, preferencialmente, né, nos parques de exposição, do parque de exposição, ele deve ocorrer fora do verão, pra atrair um público, né, pra pessoa chegar, vai ter gente que nem conhece Guarapari, mas vai vir num evento desse, concorrer, mas vai utilizar uma pousada, um hotel, né, e os restaurantes da cidade também. E hoje um evento particular. Se é um evento num espaço adequado, pode aproveitar os quatro dias de feriado e fechar o evento com um grande show nacional, né? Exatamente, né, aí já, com o apoio da prefeitura, esse evento aqui é um evento particular, né, tá sendo feito pelo Zé Preto, né. Na área particular? Na área dele, particular. Mas, num parque de exposições, né, a prefeitura pode cobrar até o ingresso e chamar um artista conhecido nacionalmente pra poder fechar o evento, né, e ter festa toda noite também com os artistas da cidade e do estado. E é o bacana também, Fábio, que esse tipo de evento é um evento que traz receita pra cidade, é o pessoal que gasta, né, é o público que gasta, o tratamento de cavalo desse não é barato, a gente sabe, né? Sim, os proprietários, né, normalmente é um público mais seleto, como eu te falei, eles vão ficar num hotel, vão pros restaurantes de Guarapari pra consumir, né, agora, nesse momento aqui, tá tendo a Copa de Marcha. Mas quando sair daqui, eles vão pros hotéis, vão pras pousadas e vão consumir na cidade de Guarapari. Estou com o Fábio Brasileiro agora também, criador aqui da região dos animais, cavalo, né, vários animais, né, Fábio? É, importância de eventos como esse, num local adequado, com certeza geraria bem mais receita pra cidade, né? É, é fato, né? A atividade equestre hoje é um forte empregador e gerador de renda no país inteiro. Pra você ter uma ideia de tamanho, hoje a indústria do cavalo gera mais emprego que a indústria automobilística. E o Estado de Espírito Santo tem uma tradição. Nós sempre tivemos grandes criadores, criadores de renome nacional. Temos aqui na região a Fazenda Meiaípe e outros criadores que têm destaque no cenário nacional. E nós temos, então, uma carência muito grande por ter um espaço adequado pra realizar esses eventos. Eventos sempre muito prestigiados por todos os criadores do Brasil. Você vê aqui hoje criadores de Rio, de Minas Gerais. Então, assim, a gente realmente está aquém do ponto de vista de infraestrutura, do que a raça merece e do que a atividade econômica pode propiciar. Eu acho que a atividade tem um potencial muito grande e que o sul do Estado souber explorar esse potencial, a gente vai conseguir empregar e gerar renda pra muitas famílias dentro de uma indústria que é extremamente promissora no Brasil. E quem sabe, né? Um local ideal, um feriadão igual esse aqui, Guarapari, não viram Barretos. Exatamente, né? Você tem todas as condições de contorno, né? Você tem praias maravilhosas, você tem uma culinária fantástica, você tem uma vocação turística na região e o cavalo marchador com esse potencial de gerar emprego e renda. Eu acho que é a equação perfeita. E pra galera do cavalo também, o bacana é que Guarapari tem um diferencial que eu falo sempre onde eu estou gravando. Guarapari, 15 minutos do mar, a montanha. Ninguém tem essa geografia no Brasil. É fato. O nosso Estado realmente é privilegiado e você estar aqui na beira da praia e subir pra passar uma noite na montanha, tomar um vinho lá em cima numa temperatura mais amena, voltar, comer uma muqueca. Ou seja, você tem acesso a todo tipo de lazer num perímetro de 100 km². É um diferencial do nosso Estado realmente. Bacana, os dois vereadores aí juntaram com o restante da Câmara e fizeram pedido ao prefeito de uma área pra esse tipo de evento na cidade. Isso, acho que essas ações colaborativas, onde você junta a iniciativa privada apoiando, abrindo um debate franco, aberto, transparente, republicano, com o poder público, é que constrói essas soluções. Então, nós, iniciativa privada, nós que investimos, nós que geramos emprego e renda, estamos totalmente de acordo e à disposição pra ter esse debate e fazer com que Guarapari se torne um polo de equinocultura importante pro país. e a lessна, ей que o estado é cada um deles, também que o estado é um polo de equinoculturaDo!!! E aí E aí Tchau, tchau.